Calma aí, ó Maguiano, calma aí. Fala, Maguiano, de onde eu tô tranquilo? Aí, como que você faz isso aí? Você põe esse dispositivo aí? Põe de novo. Deixa eu ver aqui, Maguiano. Aí, vai devagarinho, vai devagarinho. Dá uma aula aí, então. Aí, ó, tem que ter isso. Depara lá. Tira lá o que tem, Maguiano. Tira lá. Vê se sentiu isso aí. Vai, tira, Maguiano. Vai, vai lá. Quanto que tem, quanto que tem. Conta aí quanto que tem. Dois, três, quatro, cinco e vinte, é isso? Deve ser mais. Quinte e vinte. Tem mais, tem outro dispositivo lá? Tem. Já colocou outro gatinho, outro gatinho colocou. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui não tem, esse aqui não? Qual que é? Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. É isso, tira. Mostra aí o negócio aí, como é que é. É isso aí, é isso aí, essa canaleta? Fechou. Agora devagar, tira o valor. Você vai lá e retira o valor. Devagar. Eu disse devagar, você vai lá e retira o valor. Com o quanto que tem aí. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.